Ano novo chegando por aí e você começa a se perguntar pelos materiais escolares dos seus filhos, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia pra te dar. Você sabia que o Colégio Reis Magos tem os livros didáticos mais baratos da cidade? É isso mesmo que você ouviu. Livros didáticos com preços que cabem no seu bolso. Da Educação Infantil ao Ensino Médio, trabalhamos com editoras de grande renome e qualidade reconhecida para que você proporcione a melhor experiência educacional para o seu filho. Com valores a partir de R$ 290 e parcelamento especial em todos os cartões. Colégio Reis Magos, há 20 anos abraçando o futuro com tradição, inovação e resultados. Matrículas abertas.